Boa tarde de novo, seguimos com o programa da tarde com outros dois amigos da secção portuguesa, um casal de amigos tão próximo quanto o nosso amigo Francisco Gonçalves, mas, aliás, os três fazem parte de um mesmo ramo da Sociedade Teosófica de Portugal, o ramo Maitreya, do qual o nosso amigo Francisco Gonçalves é coordenador. Rosa e Duarte são conhecidos também pelo seu empenho e pela sua dedicação ao trabalho teosófico, mas também pela sua sensibilidade e pelo seu gosto, pelas coisas artísticas, por assim dizer. As abordagens que fazem têm quase sempre um toque de arte, um toque artístico de grande sensibilidade. E, como podeis ver na apresentação do PowerPoint, o tema que vai ser abordado é o do sentido da cruz na experiência mística. Bem-vindos, Rosa e Duarte. Muito obrigada. Em espanhol. Bem-vindos, Rosa e Duarte são membros de uma rama de Portugal da qual o presidente é o nosso amigo Francisco Gonçalves. Dizia também que o casal Rosa e Manuel são, igualmente, muito empenados, muito dedicados ao trabalho teosófico, e são bem conhecidos na secção portuguesa por seu toque, sempre artístico, como algo de arte, às suas abordagens em público, em privado ou em rama. São realmente dois membros muito sensíveis e muito queridos, como Francisco também. De la rama Maitreya. Sim, ok. De la qual? De la... La disse? Eu lhe disse. Ah, eu lhe disse. Não lhe disse Maitreya, mas lhe disse que sou a presidente de la rama. Sim, sim. Gràcies. Bem-vindos. Muito obrigada. Para, para. Boa tarde a todos. Boa tarde. É com muita alegria que estamos aqui de novo com vocês todos, os presentes. Gostaríamos de estar presencialmente aí, como há alguns anos fizemos. Este ano não nos foi possível, mas felicitamos a organização e a escolha do tema geral. E este sub-tema não tem um propósito especialmente artístico, embora a arte seja um dos grandes caminhos para a via mística. Agradecemos ao Carlos a apresentação e a colaboração na feitura, na realização do PowerPoint, à Isabel e à Hangel. Portanto, o sub-tema é o sentido da cruz na experiência mística. Portanto, a escolha deste subtítulo também está estimulada pelo enquadramento em que nos encontramos, que é o período da quaresma e da páscoa. Lá que nós sempre tivemos um interesse muito grande pelas religiões comparadas e, enfim, há de facto um estudo que a teosofia também nos ajuda a aprofundar. Muitos foram e são os místicos inspiradores de diferentes filosofias e religiões ao longo da história da humanidade. E alguns são os homens e mulheres que, esforçando-se para aceder à via mística, procuram seguir algumas práticas de vidas exemplares de mestres, como, por exemplo, o de Jesus de Nazaré. Claro que quando nós dizemos aqui muitos são os homens e mulheres que se esforçam, nós sabemos que nem todos os percursos espirituais exigem disciplina. Muitos procuram o yoga oficial ou mais espontâneo, mas na realidade nós sabemos que também pode acontecer um caminho espontâneo, o insight. Portanto, há pequenos momentos de experiências místicas que não têm que ser através do esforço. Tem que haver uma disponibilidade espiritual para isso. Eu, por acaso, agora estou a recordar-me de um livro que comprei aqui há uns anos aí, numa das jornadas ibéricas, precisamente intitulado El Yoga de Jesus, e depois tem um subtítulo que é Mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Não sei se vocês estão a ver qual é o livro, mas é um livro realmente muito interessante. Vê, o reino de Deus está dentro de vocês. De entre aqueles que tentam essa via, quantos a conseguem alcançar? Esta pergunta é de difícil resposta, não é? Até porque não se consegue contabilizar os místicos, até porque o místico autêntico não tem que ser reconhecido, bem pelo contrário, é o anónimo, não é? Portanto, se o místico, em verdade, vive em anonimato, logo, dificilmente saberemos quem são os místicos, porque habitualmente eles não se apresentam. Mas a verdade é que, se calhar de todos os que estamos aqui, porque temos realmente alguma necessidade de um caminho espiritual, estou convencida que alguns de nós já tiveram experiências místicas, até pelos testemunhos que temos ouvido aqui sobre este tema. E, na realidade, provavelmente todos nós, com mais dúvidas, com mais certezas, já reconhecemos um pouco essa via mística. Será mais fácil trilhar o caminho da experiência mística num regime de clausura, de recolhimento, por exemplo, conventual? Ou, pelo contrário, num dia-a-dia normal de vida em sociedade? Esta pergunta também não é de resposta linear. Mas nós sabemos que quando nascemos, precisamos do outro. Não procuramos nem sabemos o que isso é, o caminho espiritual. É na relação com o outro. Mas nós, quando vamos amadurecendo, a nossa maturidade, e porque já nos deslumbrámos com aquilo que se passa à nossa volta, precisamos de conhecer mais. E é aí que nós vamos começando a perceber que há algo mais para além do visível. E nessa procura do eu interior, nós, eventualmente, estamos a seguir o caminho da relação direta com Deus, com o Budi, com o Eu Superior. E, muitas vezes, é necessário o silêncio, o recolhimento, mas a clausura, se é imposta, pode não levar, ainda que com disciplina, pode não levar à via mística. Ou seja, nós só conseguimos a relação direta com Deus se o nosso coração se abrir para tal. Portanto, a relação, nós também já ouvimos um pouco da história da vida espiritual da humanidade. Sabemos que, enfim, atualmente, provavelmente, muitos místicos estarão entre nós. Mas, e porque nós sabemos que a separatividade é aparente, na realidade, nós podemos conversar com Deus em qualquer circunstância. Portanto, qualquer lugar, ainda há pouco se dizia, qualquer lugar é um bom lugar para um místico. Porque o que nós, no fundo, a nossa busca é aquilo que nós temos dentro de nós, que será a ligação com o exterior e com o coletivo. Mas é um processo, não é? É um processo. A cada dia, as pessoas questionam a vida nas instituições religiosas. Cada vez mais, há menos pessoas disponíveis para fazer votos numa confissão religiosa. Ou que sintam de alguma forma de chamamento, que sintam alguma forma de chamamento para se dedicarem a uma vida de compromisso, de sacerdócio ou espiritual de serviço ao outro. Não obstante, por outro lado, não estaremos há algum tempo, a esta parte, a viver uma era de grande necessidade espiritual? É, de facto, uma pergunta. A resposta não é inequívoca, porque nós sabemos que o homem, desde que se conhece, que sabe que, enfim, que não está completo, que há algo que ainda não conhece, que, enfim, estabelece uma relação com o invisível, de formas mais ou menos verdadeiras, às vezes ilusórias, mas a verdade é que eu penso que a humanidade, com avanços e recursos, tem vindo a conseguir conquistar algum conhecimento de si. Evidentemente que cada um, o caminho é solitário, cada um com o seu desenvolvimento espiritual, mas nós sabemos que, no fundo, não aprendemos com ninguém, só aprendemos com a nossa própria alma. E quando nos dispomos, quando nos despojamos daquilo que são as distrações do exterior, e nos dispomos a ter a experiência interior e direta com o nosso eu superior, isso dá-nos uma outra consciência e penso que o homem tem conseguido evoluir dentro da sua, à sua escala, não é? E não esquecendo a gratidão por muita gente, que fala por mim, nos tem ajudado. São pessoas com um desenvolvimento espiritual maior que o meu e que eu, dentro da minha limitação, vou procurando aprender. Claro que, desde há pouco, o que nós aprendemos é com a nossa verdadeira alma. São incentivos, são, no fundo, inspirações. Um livro, uma pessoa, uma natureza, uma criança, um olhar, um sentimento, enfim. As emoções atrapalham-nos muito. Nós somos muito sensíveis. Ainda dizem ao caso há pouco, somos muito sensíveis. E, às vezes, as emoções são a parte mais sensível que o ser humano tem. Daí as depressões, daí as dificuldades de relação com o outro. Daí, muitas vezes, são catalisadores. Para a procura, precisamos de fazer. Não tem dúvida. Acreditamos que a existência humana tem um propósito evolutivo. E o processo evolutivo de qualquer ser, caso se trate de um ser devocional, a ajuda no mundo à sua volta poderá ser diferenciada. Acreditamos que os nossos corpos são matéria, mas também energia, e o princípio vibracional aumenta e expande-se com a meditação, a oração, o despertar do nosso coração, enfim, a nossa consciência. Daqueles que, por vontade própria, escolhem ou são escolhidos para a via mística para evoluir e ultrapassar o apego ao mundo tangível, dispensando gradualmente o patamar das realidades sensíveis, muitos são os que procuram a sua força no amor ao divino, com a ajuda do objeto sacralizado, como é o caso da cruz. Pierre Teilhard de Chardin, o meio divino, na página 73, afirma o seguinte. A cruz é, demasiadas vezes, apresentada à nossa adoração, menos como um fim sublime que atingiremos superando-nos a nós próprios, do que como um símbolo de tristeza, de restrição, de recalcamento. Esta forma de pregar a paixão deve-se simplesmente, muitas vezes, a utilização desastrada de um vocabulário piú, em que as palavras mais graves, tais como sacrifício, emulação, expiação, esvaziadas do sentido pela rotina, são usadas com uma ligeireza e uma satisfação inconsciente. Esta maneira de falar acaba por dar a impressão de que o reino de Deus só se pode afirmar pelo luto, seguindo constantemente contra a corrente, e em contramão, em relação às energias e aspirações humanas. Não sei se vocês estão a ver aonde ele quer chegar, quer dizer que, muitas vezes, é importantíssimo, as palavras são muito importantes para comunicarmos, e nós precisamos delas para compreendermos o mundo e para seguirmos a nossa via espiritual. Mas não há dúvida que, às vezes, banalizamos o uso, o sentido das palavras, às vezes abusamos das palavras, às vezes tropeçamos nas palavras, e às vezes as palavras podem até ser ruído na nossa relação com o mundo. Portanto, palavras como sacrifício, emulação, expiação, palavras que às vezes há quem pense que tem autoridade demasiada para as desgastar. E isso não deve acontecer. Nem isso é frutífero. Pode não ser prejudicial, mas também não é frutífero. Muitas são as orações dedicadas à Santa Cruz. Eis um mantra que lhe é igualmente dedicado. Ó cruz na qual confio, de todas as árvores a mais nobre, Nenhum produz o bosque que te igual Em folhas, em flor e fruto Ó doce madeiro Ó doce escravos Que tão suave peso suportam Tu só Foste digna de levar a vítima do mundo Ser para o mundo naufragado A arca que o conduz ao povo Então sim Que foste banhado Do sangue precioso Que correu Do corpo do cordeiro Eri Manicad A paixão de Cristo Que é invocada pelos crentes Com uma forte presença ritualística da cruz Segundo este padre místico francês Não deveria ser entendida Tanto pelo seu sentido de tristeza Sofrimento e morte Mas sobretudo Com o fim sublime Da supração da dor De elevação moral e espiritual A metamorfose de nós próprios E de tudo o que está à nossa volta Corpo e alma Matéria e espírito Não são conceitos opostos Adversários Nem estão em lados contrários Como numa luta Entre o bem e o mal Qualquer místico Que se entrega à sua devoção espiritual Quer desprender-se Do mundo material E das influências sociais Para sentir Mesmo fisicamente A forma da energia Búdica Ou crística Por exemplo Para ficar mais próximo Do Mestre Jesus Mas o seu corpo físico denso É também um templo Que deverá ser Sempre para respeitar Preservar E nunca para Escravizar Ou maltratar Seja com que propósito for Não há religião superior à verdade É o lema Da sociedade teosófica Segundo Krishnamurti A verdade está dentro Da nossa mente Só pela compreensão E pela observação É possível alcançá-la Ou seja Pelo autoconhecimento Na relação com o outro Num tomístico Em conversa com Deus Página 76 Confidencia Talhar de Chardão O seguinte Terá havido Meu Deus Uma humanidade Mais parecida No seu sangue A uma vítima imolada Mais apta Na sua agitação interna Para as transformações Criadoras Mais rica Mais rica nos seus Arrebatamentos A energia Santificável Mais próxima Na sua angústia Com a comunhão suprema A que humanidade Se refere o autor Será que é a humanidade Dos nossos tempos A vítima imolada Mais rica Em energia Santificável Mais próximo Da comunhão suprema A humanidade Carrega ao longo Da história A sua cruz Na esperança De um dia Alcançar A compreensão Da sua existência De chegar à luz Do entendimento Da verdade E da sabedoria divinas A cruz A cruz Marca Toda a vida Mística De São Francisco De Assis A cruz Está com ele No início Da sua conversão E no fim Da sua vida Quando o santo Experimentou O sofrimento Do Mestre Jesus Através 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 Das suas chagas Este santo franciscano Foi misteriosamente Marcado Pelo sinal da cruz A cruz Para os místicos Não é algo humano Mas super-humano Ainda citando Tilhar de Chardin Subimos para os cúmos De um crucifixo E o crucifixo Nos indica Nubilosos Aos nossos olhos humanos Por um caminho Que é a via Do progresso Universal A via Real da cruz É justamente O caminho Do esforço humano Retificado E prolongado Sobrenaturalmente Por havermos Compreendido Plenamente O sentido da cruz Já não nos arriscamos A achar Que a vida É triste e feia Tornámos-nos Simplesmente Mais atentos À sua gravidade Incompreensível Página 75 Deste modo A cruz É simultaneamente Objeto Símbolo E figura De estilo Ou pensamento A cruz É um objeto Sacralizado Pelo homem Que ao longo Dos tempos Se tornou forte Símbolo Da ligação Entre o imanente E o transcendente O horizontal E o vertical O profano E o sagrado O corpo E o espírito A morte E a vida A ressurreição De Jesus Após a sua Crucificação Representa A esperança Na superação Da morte O término Do ciclo De reencarnações A presença Viva Do divino No homem Sendo a cruz O símbolo Da agonia E da proteção É também Uma palavra No seu sentido Conotativo Figurado Muito frequente No discurso Quotidiano Quando Por exemplo Cada indivíduo Surfé À sua cruz Como se Do seu karma Se tratasse A cruz A cruz Também pode ser Uma cruz cósmica Na astrologia Ou simplesmente Representar o símbolo Do feminino De Vênus A cruz É sem dúvida Um objeto religioso Também usado Para fins não religiosos Cujo geometria Acompanha As linhas Essenciais Do corpo humano De braços abertos Ou seja Duas linhas Que se interceptam De maneira Perpendicular No ponto único De intersecção De onde Podemos imaginar Uma espiral Energética Evolutiva Existem vários Tipos de cruzes A cruz grega Cujos traços Têm o mesmo comprimento A cruz latina Com o traço Vertical mais comprido Do que o horizontal A cruz de Santo André Com a forma de X A cruz de Santo António Em formato de T O emblema Da sociedade Teosófica É composto Por vários Símbolos Que foram usados Desde os tempos Mais antigos Para expressar Conceitos espirituais Elevados E filosóficos Sobre o ser humano E o universo Este emblema Contém duas cruzes A cruz A cruz Ansato Ansa Que é o símbolo egípcio No centro Dos dois triângulos Entrelaçados E retrata A ressurreição Do espírito E a cruz Ígnea Com braços De chama giratória No sentido Dos ponteiros Do relógio Que representa As tremendas Energias Da natureza Que criam E desfazem As formas Através As quais Tem lugar O processo Evolutivo Podemos Então dizer Que o mesmo Raio de luz Que a espiritualidade Mística Dirige à cruz Para a Humanizar Reflete-se Na matéria Para espiritualizar Vamos lá Vamos lá Para o mesmo Tchau. 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 Tchau.